O amor é real Quando a gente se dá por inteiro Num simples toque das mãos Ou palavras que venham de dentro Nos pais fortes Soldados Rumo à conquista Mesmo que a batalha seja dura Vencerá só quem procura O amor O amor O amor O amor Não pode matar Nem distância Nada é barreira Nos pais fortes Soldados Rumo à conquista Mesmo que a batalha seja dura Vencerá só quem procura Vencerá só quem procura O amor 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 O amor